Parashat Emor O que é muito interessante Que a gente pode ver No Parashat Emor Capítulo 23 Passo 2 Dabera el bene Israele v'amarta alem HaShem fala para Moshe, fala para o povo de Israel Você vai falar para eles Moedé HaShem Asher ticriou otam ikraicodes Ele fala sobre os moedot Que isso vão ser as festas Isso incrível De repente vem no Passo que fala Seis dias vai fazer o trabalho No sétimo dia Shabbat Shabbaton É Shabbat Começou com as festas Vai para o Shabbat Passo qdalet De novo volta para as festas Fala de Pesach Fala de todas as festas A pergunta é O que está acontecendo? Como de repente o Shabbat Entrou na história das festas? Como que ficou assim? Então Para explicar isso A gente precisa ver Primeiro a diferença entre Shabbat e as festas Shabbat Quem decide quando vai ser Shabbat É a Shem A Shem Sempre não vai mudar o Shabbat Sétimo dia As festas Depende Como Na época Especialmente antes do calendário Está escrito Está escrito Que precisa decidir Quando a lua já está saindo Vai saber qual o primeiro dia do mês De acordo disso vai saber Quando as festas Vai sair É isso que estava acontecendo sempre Na época especialmente da Mishnah E nossos sábios E nossos sábios falam Que tem uma coisa muito forte Quando decide sobre o Rosh Chodes E decide sobre as festas Tem uma coisa Um grande grande segredo Antes disso A gente precisa entender Por que nas festas Todas as festas Especialmente no Sukkot Todas as festas A gente sabe Que qual é a mitzvah principal da festa? Você precisa ficar alegre na festa Tem uma mitzvah de ter alegria na festa E a pergunta é Como uma pessoa pode ficar alegre? Como você pode mandar uma pessoa Ficar feliz? Faz sorriso? Não dá para mandar ele Se ele está feliz Ele vai estar feliz Mas você manda nele ser feliz É impossível isso É impossível Então como uma pessoa pode ordenar ele E mandar ele ser feliz? A resposta é É isso o grande segredo das festas Conta a Gemara Sobre um episódio que aconteceu Na época da Mishnah Esse episódio aconteceu no próprio Rosh Hashanah Que chegam testemunhos Para testemunhar que eles viram uma lua nova Para poder decidir o dia de Rosh Hashanah E também a consequência é Que dia vai cair na semana de Yom Kippur? Chegam testemunharam O presidente dos rabinos Chamava Rabban Gamliel Mas tinha Mais um Rosh Hashanah Chamava Rabi Yoshua Um grande sábio Rabban Gamliel Decidiu aceitar esse testemunho E decidir Que já Começou o mês O Rosh Hashanah Mas Rabi Yoshua Falou De acordo com esse testemunho Ele está testemunhando Sobre a lua Velha Não sobre a lua nova Então Esse testemunho É falso Não pode aceitar Não pode ser Rosh Hashanah hoje Precisa ser Rosh Hashanah Rosh Hashanah O dia seguinte Mas Quem decidiu Allá É Rabban Gamliel Decidiu aceitar Esses testemunhos E Fixou O Rosh Hashanah No dia Veio Rabban Gamliel Falou para Rabi Yoshua Você sabe Que nossa discussão Pode causar uma confusão Porque de acordo Do dia que eu decidi O Yom Kippur Vamos dizer Vai sair terça De acordo Do dia que você decidiu Vai sair quarta Eu não quero que vai ter O povo de Israel Um vai fazer terça Um vai fazer quarta Eu não quero disso Então Estou pedindo de você Para mostrar para todo mundo Que você respeita Minha decisão Que você vai Profanar Seu dia de Kippur Você vai chegar Com dinheiro Com tudo Você vai profanar Seu dia de Kippur Para mostrar para todo mundo Que tem um dia de Kippur só Rabi Yoshua Era muito humilde Ele aceitou O que falou para ele Rabban Gamliel Ele chegou No dia de um Kippur Com o dinheiro dele E falou E se aceitou E quando ele está aproximando Para Rabban Gamliel Rabban Gamliel Abraçou ele E falou para ele Você é o Rabi Você é o meu mestre E você é o meu aluno Você é o meu mestre Que você é mais inteligente E tem mais sabedoria Que eu Mas você é o meu aluno Que você aceitou O que eu te Mandei fazer E vem Rabban Gamliel E fala para Rabban Gamliel Você não precisa Você não precisa Se preocupar Tem escrito no Passuque Isso que a gente leu Ele Moade Hashem Acher Ticreu Otam Otam A Gemara fala E Atem E vocês Querem dizer Que a Torá Deu a força Para o ser humano Decidir sobre as festas E o ser humano que decide Já que o ser humano Que está decidindo Sobre as festas Mesmo que talvez Eu estou errado Falar Rabban Gamliel Mas já que o Bedim O tribunal Decidiu assim Não precisa ter medo É isso O Yom Kippur Cai não de acordo Da lua De acordo Da decisão do tribunal De acordo Do ser humano Então Rabban Gamliel Rabi Yeshua Não precisa ter medo O Yom Kippur Certo É o que a gente decidiu A gente está vendo Uma coisa incrível Que nas festas Tem um grande segredo Que o ser humano Tem o poder De mudar mesmo De criar De decidir Sobre as festas Ele decide Ele tem essa força Ele que controla a realidade É isso que dá De acordo com isso A gente pode entender Como uma pessoa Pode ser mandado De ser feliz Nas festas Porque ele sabe As festas Como são fixadas Pelo ser humano Pelo bedim A pessoa precisa saber Mesmo que a situação Que a situação dele É tão difícil Não está indo O trabalho Não está indo No casamento Não está indo Nada O que você quer Eu vou ser feliz agora A realidade Ela está Me controlando A sorte O mazal está contra mim O que eu posso fazer eu sou um como você fala eu sou vítima sou vítima da situação vem a tuar e fala não, 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 não a festa é o grande segredo da festa que é você que decide sobre a situação você pode mudar tudo então você precisa ficar feliz você é ter a fé que é você que cria a realidade você não é vítima da realidade é isso que a gente aprende mas de onde tem essa força o ser humano de ter, de estar assim de decidir sobre as festas o grande segredo é o próprio Shabbat o Shabbat alguém que respeita o Shabbat que respeita que Hashem criou o mundo em seis dias ele descansou o Shabbat tem escrito que ele é considerado como um sócio de Hashem ele mesmo traz a bênção no mundo através que ele guarda o Shabbat é isso Hashem fala você é o meu sócio então você tem uma Kedushah uma força especial vai poder decidir sobre as festas é isso que a gente fala na na Tefilah o Israel tem uma Kedushah de poder decidir sobre as festas e quando cai Shabbat nas festas a gente fala Através da Kedushah a realidade não decide sobre ele ele não é uma vítima perguntaram uma vez o Rav Jonathan Sachs qual era o momento tão importante na vida que a vida dele mudou que ele começou a crescer a ser um rabino tão importante com tanta influência sobre as pessoas ele contou quando ele era jovem na faculdade ele fazia um trabalho e aí quando fazia esse trabalho ele precisava ir ele estava lá em Londres ele precisava viajar para os Estados Unidos e encontrar e visitar todos os rabinos naquela época ele visitou todos os rabinos perguntou para eles perguntas ele anotou tudo para fazer o trabalho dele até que chegou o último rabino que ele visitou era o Rebbe de Chabad e aí quando ele chegou lá no meio da noite começou a perguntar todas as perguntas respondeu escreveu já terminou as perguntas que ia ir embora aí o Rebbe para ele e fala um segundo você me perguntou tantas perguntas agora eu vou te perguntar uma pergunta o que você faz na sua faculdade para poder aproximar os judeus lá na faculdade ele falou rabino olha a situação não é tão fácil não é se você entende a realidade da faculdade é diferente aí o rabino para ele e fala um segundo desculpa te interromper você acha que a realidade te controla você acha que você é uma vítima da realidade de jeito nenhum você quando você está vendo que falta uma coisa que a situação é difícil exatamente você está aqui para mudar isso para poder mudar a realidade você está aqui para mudar então não me fala que você é vítima da realidade não me fala que você não pode aproximar os judeus esse é o momento que o rabino de anota sexo falou que esse é o momento que me deixou forte me deixou acreditar que eu posso mudar as coisas e também isso agora a gente pode entender o passuk você sabe esses moadim vocês que vão chamar isso de dia sagrado você decide sobre aquele chá você decide sabe como você decide sobre aquele chá segundo passuk você sabe de onde você tem essa força porque você é uma pessoa que guarda o shabat se você é uma pessoa que guarda o shabat você é sócio de a se você é sócio de a você traz a benção no mundo você não é só recebe a benção você que traz a benção no mundo se você traz a benção no mundo claro que você vai decidir sobre as festas sobre a santidade das festas e você decide sobre a sua própria alegria da festa aí você vai poder porque você acredita que você pode mudar a realidade isso a gente pode também conectar com esse fim de semana para já temor sexta-feira é Pesach Chenin Pesach Chenin é o segundo Pesach como virou o segundo Pesach não tem o segundo Sukkot não tem o segundo Shavuot segundo Pesach chegou quando chegou um grupo de pessoas na época de Moshe e falaram para ele a gente não fez o Pesach só porque a gente estava impuros então o que a gente vai fazer agora gente vamos pensar um pouco você vocês não pode não pode uma pessoa que era doente não fez uma missão uma pessoa que não era doente não foi para o trabalho não pode não poderia tudo bem ninguém fica bravo com vocês calma espera o ano que vem acabou qual é essa história agora de vir a gente não fez o que quer dizer isso gente essas pessoas os sábios falam eles eram impuros porque carregavam o caixão de Yosef o que que tem de Yosef tão especial o Yosef é uma pessoa justa que aparentemente a vida totalmente se virou contra ele aparentemente não tinha nenhuma sorte sorte nenhuma os próprios irmãos vão vender ele ele fica como objeto que está sendo vendido acusa ele nas coisas que ele não fez fica na prisão à toa qualquer ser humano ia cair nisso fica deprimido então fazendo todos os erros da vida e acabou isso que queriam fazer os irmãos dele mas o Yosef isso é incrível ele viu isso totalmente diferente quando os irmãos falam desculpa mais tarde desculpa que a gente te vendeu como escravo desculpa você fala que vocês acharam que vocês me venderam vocês acharam que eu sou objeto para ser vendido vocês acharam que eu sou uma vítima de jeito nenhum não sou vítima eu sou mensageiro de Hashem eu fui mandado para o Egito sabe por quê? porque o Egito não vai ter fome não vai ter nada precisa de minha sabedoria que Hashem me deu então não sou vítima eu sou a pessoa certa no momento certo então vocês não precisam ficar ficar mal não é só a pessoa certa no momento certo e cheguei para um lugar muito difícil na própria vida e também na vida no mundo inteiro mas cheguei isso para mudar para trazer benção é verdade qualquer lugar que estava lá trouxe benção porque ele acreditava que ele consegue trazer benção e mudar a realidade gente isso é o grande segredo do Pesachini por isso que eles as pessoas que carregavam Yosef carregavam a força a fé de mudar a realidade de poder criar uma coisa que não existia antes gente não é não somente que eles conseguiram ter fazer o sacrifício de Pesach conseguiram através deles ter uma nova mitzvah de ter sempre Pesachini sempre tinha esse Pesachini alguém que era impuros poderia fazer Pesach quem criou isso? o ser humano o ser humano que acredita que ele pode ele pode construir inovar a realidade fazer coisas novas ele pode verdade conseguir é isso mesmo vamos terminar e ligar isso com Rabi Akiva Rabi Akiva depois de toda a mudança que ele tinha na vida ele fez de tudo ele ensinou de 24 mil alunos e aí aconteceu uma epidemia que todo mundo morre só 5 fica Rabi Akiva você pode imaginar o que qualquer pessoa ia fazer ia se trancar na casa totalmente se quebrar mas Rabi Akiva ele vem e traz a Torá de novo qual o segredo dele? conta Agmarah Rabi Akiva depois da destruição do templo estava andando no mote escopos junto com os rachamim vendo uma raposa saindo do Kodesha Kodeshim raposa? alguém que não tinha que não era coen gadol entrava lá morria na hora uma raposa que está saindo todo mundo começa a chorar Rabi Akiva está rindo aí ele fala como as profecias negativas foram realizadas vai ser realizado as profecias positivas mas qual o segredo de Rabi Akiva Rabi Akiva falou tem aqui uma escuridão tem aqui uma coisa que falta não tem mais santidade no mundo no Kodesha Kodeshim no Beto Amigdash não tem santidade Hashem foi embora se afastou da gente certo pode chorar para isso pode sim permitido mas também uma oportunidade nossa de trazer agora aqui do chá porque a gente está exatamente aqui nesse momento para poder trazer essa santidade aqui é isso o segredo de Rabi Akiva Rabi Akiva fala eu tinha oportunidade de trazer 24 mil alunos no mundo agora não estão aqui tem cinco que oportunidade incrível incrível de trazer de novo a Torá através desse cinco para o mundo inteiro é isso o grande segredo de Rabi Akiva de acreditar que dá para trazer dá para construir uma nova realidade é isso o ponto que a gente aprende das festas para poder ser feliz nas festas poder ser feliz no ano inteiro a gente acredita que pode criar uma nova realidade a gente aprende das pessoas que estão carregando o caixão de Yosef e todos nós nos momentos difíceis se lembramos que esses momentos essas situações que são difíceis a gente está aqui com a ajuda de Hashem estamos aqui exatamente para mudar Shabbat Shalom Shabbat Shalom